Música Tenho recebido ofensa de pessoa que não pensa e nem conhece o verbo amar Mas eu amo a lei divina porque sei que ela ensina um a outro perdoar Eu estou vivendo agora esperando toda hora nosso mestre apareceu Está próximo a sua vida de uma nuvem muito linda Jesus Cristo vai descer Cristo é meu advogado e o seu reino não tem fim E ela está sempre ao meu lado Pra fazer tudo por mim Vou seguindo a minha estrada que é bem iluminada pela luz da esperança Sou amigo do direito e ninguém acha no meu peito sinal nenhum de vingança Tentar me destruir está sujeito a cair num abismo inesperado Quando estiverem sofrendo Eu estou rindo e dizendo Cristo é meu advogado Cristo é meu advogado E o seu reino não tem fim E ele está sempre ao meu lado Pra fazer tudo por mim Eu estou seguindo a minha estrada que é bem iluminada pela luz da esperança Sou amigo do direito e ninguém acha no meu peito sinal nenhum de vingança Tentar me destruir está sujeito a cair num abismo inesperado Quando estiverem sofrendo Quando estiverem sofrendo eu estou rindo e dizendo Cristo é meu advogado Cristo é meu advogado E o seu reino não tem fim E ele está sempre ao meu lado Pra fazer tudo por mim Quem diz que eu nada sou É porque nunca lembrou de escutar minha voz Posso dizer noite e dia Que o Filho de Maria lá no céu roga por nós Somente o amor constrói A desunião destrói Onde não existe lei Creio que somos iguais Ninguém é menos nem mais E só Jesus o nosso reino Cristo é meu advogado E o seu reino não tem fim E ele está sempre ao meu lado Pra fazer tudo por mim Pra fazer tudo por mim Por mim o seu reino não tem fim